Fala galera, eu sou o Ale Oliveira, um pequenino jornalista esportivo, barra comentarista esportivo e o futebol brasileiro chora nesse momento, está muito triste porque o professor Tite acabou de fazer a sua convocação pós-copa e todo mundo esperava, ou tinha como certo um nome, roleiro, obrigado por receber nossa equipe. Imagina, eu que agradeço por receber vocês aqui no meu condomínio, estava aqui dando uma treinadinha, uma soltada na muscula, já esperando essa convocação, mas infelizmente, às vezes nada sai do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, e eu estou no meu melhor momento da minha carreira, fisicamente, esteticamente, estou, vou dizer, no auge. O povo brasileiro está muito triste depois da derrota na Copa do Mundo e tinha a esperança que você viesse como uma salvação. O que você tem a dizer para esse povo que gosta tanto do seu futebol? Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo, a todos os espectadores, a audiência aí, recebi milhares, milhares de mensagens, né, na convocação da Copa, né, o boleiro estava te esperando na lista, enfim, depois com a eliminação, se o boleiro estivesse lá, o Hexa era certo, né, e só tenho que dizer para eles que eu estou aqui, né, na minha melhor forma, estou treinando, estou fazendo o meu trabalho, né, outras seleções já me procuraram para me naturalizar, Ah, é? Só que eu gosto muito aqui do Brasil, né, do meu país, né, mas vou seguir trabalhando, ainda tem tempo aí para a próxima Copa, e ele é, o professor Estite é um cara inteligente, um cara de visão. Pelo jeito, não muito. Nesse momento, ele não foi, né, mas ele é um cara que gosta de surpreender, como eu, né, eu sou um cara que surpreende bastante, né, quando menos espero, estou dando elástico no ar, metendo gol, batendo o samba, dando show. Olha, quem me acompanha, no caso mais a minha família mesmo, sabe que eu tenho uma relação de amizade com o boleiro, além de ser fã do seu futebol, da sua experiência europeia e da sua passada principalmente. A gente estava conversando aqui, num bate-papo, regado a muita bebida, mulheres, e ele falou um pouco das propostas que ele tem para se naturalizar. Ele tem uma proposta de Antigua e Barbuda, aliás, no último jogo eu acompanhei, Antigua e Barbuda 2, Ninfeta, Depilada 10, e você acha que realmente pode ser por aí um caminho? É, está voltando lá no início, né? Cuba, Cuba 2, Bombeirinho, 3,50 doses, Cuba pode ser uma saída? É, olha, tem que analisar tudo, né, o empresário, mas agora... Camarões, camarões 4, casquinha de ciris 5,50. Tudo é válido, né? Não pode dispensar nada. Você tem uma pegada africana, principalmente no vestiário, onde eu já te vi na intimidade. É, eu sou de revelar muito essas coisas, né, mas... Mas vazou, hein? É, aqui nas festas, o bagunço, né? Tá, então... Você já fez muita festa comigo, a gente sabe que tem fila, né? É diferenciado na bateção de mirilha. Tite, você fica atento, porque esse homem pode, de repente, deixar o nosso país. É, estou com uma proposta lá de Berber e Rilson, mas jogar um time pra lá, não vai poder, né, cara? Se naturalizar lá, né? Isso seria pior do que o 7x1. Então, comissão técnica da seleção brasileira, não deixe esse homem sair, não deixe esse homem abandonar o nosso país. O nosso futebol não vai poder passar por isso. Além da torcida se decepcionar, as mulheres brasileiras vão se decepcionar. Enfim, o Brasil já não tá passando por um bom momento, é um país e a... Hashtag Fica Boleiro. Hashtag Fica Boleiro.